Fala família, estamos aqui diretamente aqui pra mais um vídeo pra vocês E galera, nesse vídeo de hoje, olha só quem tá na sessão aqui, me seguiu galera Tava aqui, me seguiu, é... Imacaco157 galera O Cauã tá ali jogando com ele, eu já mandei a mensagem pro Cauã Pro Cauã deixar eu jogar sozinho com ele aqui Espero que o Cauã saia aí A gente vai ver o que o Macaco157 tá querendo, beleza? Então galera, queria aproveitar já a oportunidade de deixar um grande salve aí pros canais parceiros Queria deixar aquele grande salve pro canal da Patrícia Managua, da Elisiane Correia Pro canal da Kelly Soares e pro canal da Tal Morena, beleza? E vamos que vamos né galera, vamos ver que a gente... Vamos dar uma tretadinha aqui com o Macaco157 Galera, eu queria deixar um grande salve também aí pra todos os inscritos do canal Brunalan Gameplay E também queria deixar aquele salve especial pra galerinha Do Comando XTR No PS3 E pra galera também Do Comando XTR no PS4 Ok? Olha lá, nossa mano, quase acertou toda ligada em mim aqui ó O louco O louco O louco mano, o que que foi isso, Macaquinho? O que que é deixar... Olha lá O que que foi isso, Macaquinho? Nossa mano, ô Macaquinho, como é que foi aí o teleguiado na boca Macaquinho? Galera Vamos que vamos galera Eu queria deixar um grande salve pro Bernardo Schade Gameplay aí Eu queria deixar um salve também pro Adrian XTR Pro Alex Eu queria deixar um grande salve pro Forjado aí Beleza? Tudo do PS3 aí galera O Herbert Eu queria deixar um salve também pro Cairan Pro Luiz Mother Eu queria deixar um salve também pro Mercena galera Pro Rodrigo também Eu queria deixar um salve também pro meu amigo Roginho Pra Sununes Eu queria deixar um salve pro TheFast Tamo junto aí galerinha, é nóis Beleza? Um salve também pro Leandro Pro Kennedy Pro Jonathan Pro Pateta Mods também Tamo junto e misturado aí galera Eu queria deixar um salve também pro Leo Vamo lá hein galera Vamo que vamo hein Vamo que vamo aqui pra cima do E Macaco 157 Vugo o Macaquinho Eu vou colar ele lá Ai Moleque quase que ele me acerta o teleguiado galera Um salve também pro Eder Lucas galera Um salve também pro Eder Lucas galera Parcerão nosso aí Salve pro O Juan Cadê o cara mano Ainda bem que o Ainda bem que o Cauã saiu já daqui ó Pedi pra ele sair Deixa só eu e o Macaquinho aqui Tá só eu e o moleque aqui agora Vamo ver né galera Vamo dar uma tretadinha eu e ele aqui Pra ver como é que faz Um salve pra Cleverton Pro mestre do GTA Um salve também pro Rafa Pro Igor Henrique Olha lá Onde ele tá ali ó Bora matar aqui Ô louco Engoli o Macaquinho Que que foi isso Macaquinho 2x0 Hahaha Ô louco Macaquinho Galera Eu queria deixar um grande salve também Pros Meus parceirões aí Do PS4 Comanda XTR no PS4 aqui Um salve aí pro Jun Meu brother Vitão Queria deixar um salve também pro Jun Meu parceiro Esse é meu parceirão mesmo Queria deixar um salve também Pro Cauã Tá comigo na sessão aqui Queria deixar um salve pro Gabriel Gabrielzinho Queria deixar um salve também pro Pro Emanuel Caraca moleque tomou um tiro ali Não morreu mano Pro Emanuel pro Crazy Jet Queria deixar um salve também aí Caraca mano Que que é isso Quase que eu nasco pulando aqui Mano Cadê o cara Vou deixar um salve também pro Lanca Vou deixar um salve também pro Killas Meus parceiros aí que sempre tá com a gente aqui Olha aí Ô louco mano Olha aí Olha aí Ô louco mano Que que foi isso macaquinho Ô louco macaquinho Cadê ele? Olha lá ele dorme ali ó Nossa mano Que que foi isso? Cadê ele? Olha lá ele dorme ali ó Nossa mano Que que foi isso? Caraca mano Duas tá ligado na boca seguida Mano Ah não Aí ele ficou penso pra esquerda mano Agora ele ficou penso O macaquinho ficou penso galera Ô louco mano Que que foi isso macaquinho? Ô louco Terceira Ah não Agora não acertei não Ô louco mano Três Dois tá ligado seguido na boca mano Que que é isso macaquinho? Macaquinho depois dessa não vai me seguir mais não galera Ô louco 4 a 0 4 a 0 véi Tá 4 a 0 aí ó Caraca mano Caraca mano Que que tá ligado na boca lindo hein Sequência Nossa mano Que que foi isso véi Ô louco Olha lá Caraca hein galera Hoje eu acho que eu tô pro jogo hein Hoje eu não tô pro amor não Tô pro jogo véi Que que é isso macaquinho? Ô louco mano 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 Muita polícia aqui Muita polícia mesmo hein Cadê o macaquinho? Cadê o macaquinho? Cadê o cara mano? Ali ó Tomou? Ai tomou não Tomou não Tomou? Tomou não Ah se matou mano Se matou véi Ali ó Ô louco mano Que que foi Meu Deus Ô louco mano Que que foi Meu Deus Meu Deus do céu Que que foi isso véi Nossa mano Agora ele ficou Agora ele terminou de pensar Pra esquerda mesmo Ô louco macaquinho Não era pra tu ter me seguido hoje não mano Mano Tu foi me seguir hoje Que eu tô pro jogo mano Meu Deus Ô louco mano Só teleguiado na boca Na focinha Na focinha Que que é isso Meu Deus Nossa véi Que teleguiado bonito hein galera Galera Nossa mano Galera Eu vou fazer até uma brincadeira com vocês No vídeo aqui galera Vou pedir pra vocês Deixar a hashtag aí Qual teleguiado que você Você mais achou bonito O primeiro Segundo Ó O primeiro lá da Snipe O segundo Terceiro Ou o quarto Porque uma foi de De lança granada Mas O restante foi tudo teleguiado na boca Do macaquinho Ô louco Então vamos deixando a hashtag aí galera Do qual teleguiado que você mais gostou Beleza O primeiro teleguiado Segundo Terceiro Ou o quarto teleguiado galera Cadê o cara mano Tá se matando Ah não mano Ele foi lá Ah não Tá lá pra base mano Ai galera Pô galera 5x0 aí no macaquinho No imacaco 157 galera Me seguiu aqui E Galera Não deu bom pra ele não hoje hein O macaquinho ficou torto pra esquerda mano Ô louco Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá pro Pra base E Vou esperar ele me matar galera Vou esperar ele me matar Pra gente pegar o placazinho Pegar o placazinho pra vocês aí Tá 5x0 Vou mandar mensagem pra ele aqui Vou pedir pra ele me matar galera Vou pedir pra ele me matar aqui galera Vamos ver se ele me mata Vamos pra lá Vou lá pro meio da base Foi louco Olha o Bronx Olha o Broncão Olha o Broncão galera Chamando a gente pra jogar Fortnite Fortnite aí ó O jogo do bonequinho piado Mano Esse Fortnite aí mano O boneco corre com a bunda Rebolando mano Que que é isso hein O louco Não é desmerecendo Quem joga Fortnite não galera Porque Eu não curto muito jogar Fortnite não Eu costumo dizer Pros moleque aqui Na brincadeira aqui Que é o jogo Que o bonequinho corre com a bunda Rebolando mano O louco Passivou ali galera Meu Deus mano E agora O cara passivou mano Agora ele não vai me dar o placar Ai meu Deus do céu Mano Tá rindo ali galera Ele ó O louco mano Pô galera Ele tá passivadinho aqui galera Ó Galera queria deixar um salve também Pro moleque da Glock aí Sempre joga com a gente Queria deixar um salve pro moleque sonsa aí Também no PS4 Queria deixar um salve pro bad boy São meus parceirões aí Parceiro mesmo aí Nossa Tamo junto aí moleque Pô agora o cara não vai despassivar mano Ah Não faz isso não Queria deixar um salve também Pro meu amigo de Night Meu amigo de Night Meu amigo de Night Um salve também pro Junior Meu parceiro Junior Meu parceirão mesmo aí Galera queria aproveitar também E deixar um grande salve aí Pra Portugal galera Um salve pra Portugal aí E sempre tá nos assistindo aí A galerinha de lá Tamo junto e misturado aí Um salve pro Marcos Um salve também pro Marcos PS4 aí também Pro Hatcher Salve também Salve também pro Rian Jesus Tô mandando aí Que ele me ama Galera eu vou ligar o headset aqui Ó o Bito aí ó Pedindo pra me ligar o headset Vou ligar o headset aqui Ô pessoal O macaquinho não tá querendo Me dar o placar mano O macaquinho não tá querendo Me dar o placar Eu não aberto não Que eu tô bravo com o Bito Passivão não quer me dar o placar O cara mano Meu Deus Passivão não quer me dar o placar o cara mano Passivão não quer me dar o placar o cara mano Passivão não quer me dar o placar o cara O cara vai ficar no passivo aqui É mano Passiva todo mundo aí Pra ver se ele despassiva Tá uma boca Passiva aí mano Passiva todo mundo aí Passiva todo mundo Pra ver se ele despassiva aqui Ô Bito Seu viagem Passiva lá não é que O cara vai atropelar ele Vem cá Vai me matar mano Vai me matar mano Olha o viado mano O cara é boa O problema é que ele vai comer Olha lá mano Ele despassivou Passiva aí galera Pra ver se ele me mata Passiva aí Bora ver se ele me mata Aqui ele vai aqui Aqui ele aqui Pera aí Não mata não Não mata não Ah mano Ele não quer me matar mano Mata aqui macaquinho Poxa Ô macaquinho Ele não quer me dar o placar né Ele não quer me dar o placar não Ele não quer me dar o placar não Ele também Ele ainda está passivado O maca Eu também Tá não Ele te passivou mano Olha lá Olha lá Olha ele lá Ah mano O macaquinho não quer me matar Mano Ele não quer matar O brum Mata aqui, macaquinho Aqui, mano, aqui, ó Mata, macaquinho, mata Ah, não, mano Mata aqui, macaquinho Ô, Vitor, porra, Vitor, era pra ter me matado, mano É, mano Mano, ele não quer me matar, mano Ô, Vitor, não mata, não, ô, seu viado Mata Ô, macaquinho, mata aqui, macaquinho Poxa, ó lá Agora ele vai me matar, bora ver Mata, macaquinho Ah, não, mano Me mata, macaquinho Aqui, 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 aqui Mata, macaquinho, mata, mata Ô, Vitor, fala que tem banana pro macaco Fala que tem banana pro macaco Pra ver se ele vai vir Ele não quer me matar, não, ó, aqui, ó Mata, macaquinho, mata Mata, mata Aí, macaquinho Boa, moleque Ô, louco, mano 5x1, mano Eu tava batendo ele 5x0 lá no canto lá Ah, galera Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito do canal Eu vou pedindo pra vocês que se inscrevam O Bruno me pedindo pra matar ele Compartilhe os vídeos muito, muito Sempre com os seus amigos E é nóis Galera Dá um salve pro YouTube aí, galera Tchau, Vitor Dá um salve aí, galera Pau pro YouTube Todo mundo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, Bruno é viado Nós é foda Bruno é viado Pacaquinho Bruno é viado Ô, Vitor Deixe ser viado, mano Falou, galera Valeu, falou E fui Tchau, tchau